Atenção, atenção, toda a diretoria, nós vamos trazer emoções, vamos sair, vamos dar a largada agora Retire o seu chapéu, o nome do seu coração e do seu peito Quero neste momento pedir a proteção de Nossa Senhora Aparecida Esta que é a minha mãe, a sua mãe e com certeza a mãe de todos os calvores Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse lugar Cura-me as feridas Vai suportar E as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Meus pés suportem pisar Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Atenção, polícia militar, pode puxar por aí Eu sou o João Lá vai minha saudade Beber os danone pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na cabeça Eu já tô vendo a sua Não vou sentar Meus pés suportem Renata É só você pra me salvar Não fala não Pra mim Bebe Se não eu vou Fude bebê, fala que ainda sou o seu amor, ô Jerry Smith me ajuda por favor Ô bebê, sinto falta de te ver aqui, foi sentando, quicando, beijando essa boca que só sua Igual você não achou nem na terra nem na lua, Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, salvar meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Alô, Jerry Smith, é um piquei Alô, Humberto e Ronaldo, desse jeitinho, vem no suí Ô bebê, sinto falta de te ver aqui, foi sentando, quicando, beijando essa boca que só sua Igual você não achou nem na terra nem na lua, Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê A verdade é que a sociedade não tem dó do bebador Você me julga, mas não me pergunta, porque eu bebo assim Você não perguntou, mas eu vou falar do mesmo jeito É que a minha paixão não quer mais saber de mim E é por isso que hoje de novo eu vou ficar Bebado no máximo, sofrendo no máximo Se não sofre de amor, não venha me dar sermão Me pedindo pra apreciar com moderação Bebado no máximo, sofrendo no máximo Pra que todo esse preconceito comigo Se eu só esvazia essas garrafas Pra preencher o vazio A verdade é que a sociedade não tem dó do bebador Você me julga, mas não me pergunta, porque eu bebo assim Você não perguntou, mas eu vou falar do mesmo jeito É que a minha paixão não quer mais saber de mim E é por isso que hoje de novo eu vou ficar Bebado no máximo, sofrendo no máximo Se não sofre de amor, não venha me dar sermão Me pedindo pra apreciar com moderação Bebado no máximo, sofrendo no máximo Pra que todo esse preconceito comigo Se eu só esvazia essas garrafas Bebado no máximo, sofrendo no máximo Se não sofre de amor, não venha me dar sermão Me pedindo pra apreciar com moderação Bebado no máximo, sofrendo no máximo Pra que todo esse preconceito comigo Se eu só esvazia essas garrafas Pra preencher o vazio Se não sofre de amor Já somei os KM, são 30 pra ir, 30 pra voltar Com 50 no tanque, já não tá dando pra ir te buscar Eu te amo, cê sabe, sou apaixonado Mas toda essa distância tá me deixando quebrado Pra não te ver sofrer Nem eu ter que chorar O caminhão de frete Suas coisas mandem buscar Vai morar aqui em casa A saudade é de graça Mas a gasolina tá cara Pra não te ver sofrer Nem eu ter que chorar O caminhão de frete Suas coisas mandem buscar Vai morar aqui em casa A saudade é de graça Mas a gasolina tá cara Já somei os KM, são 30 pra ir, 30 pra voltar Com 50 no tanque, já não tá dando pra ir te buscar Eu te amo, cê sabe, sou apaixonado Mas toda essa distância Mas toda essa distância tá me deixando quebrado Pra não te ver sofrer Nem eu ter que chorar O caminhão de frete Suas coisas mandem buscar Vai morar aqui em casa A saudade é de graça Mas a gasolina tá cara Pra não te ver sofrer Nem eu ter que chorar O caminhão de frete Suas coisas mandem buscar Vai morar aqui em casa A saudade é de graça Mas a gasolina tá cara Pra não te ver sofrer Nem eu ter que chorar O caminhão de frete Suas coisas mandem buscar Vai morar aqui em casa A saudade é de graça Mas a gasolina tá cara Pra não te ver sofrer Nem eu ter que chorar O caminhão de frete Suas coisas mandem buscar Vai morar aqui em casa A saudade é de graça Mas a gasolina tá cara A saudade é de graça 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 Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no peito da decepção Você foi, na minha vida, a pior piquenina Você foi, na minha vida, a pior piquenina E venha com o Rosário da União! Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no peito da decepção Você foi, na minha vida, a pior piquenina Você foi, na minha vida, a pior piquenina Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Você foi, na minha vida, a pior piquenina 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 Você foi, na minha vida, a pior piquenina